A sociedade prefere que tu seja invisível. A sociedade vê o indígena, mas não assume o que está vendo. Nós existimos a colonização. E hoje nós existimos. Todos nós sabemos que só no estado do Rio Grande do Sul tinha mais de 23 povos. A maioria foi dizimada. Uma presença que incomoda e que se transforma em ausência. Ausência de direitos, de território, de políticas públicas e de vida digna. Eu sempre falo na minha sala de aula. Nós amamos a mata, nós cuidamos da mata, nós cuidamos dos animais, nós cuidamos da nossa casa. Então, por que não cuidado das pessoas também? Eu nunca vejo. Eu nunca vejo.